E aí gente, beleza? Aqui é o João Anjo. E bom, a gente vai continuar com essa série de Pokémon Floor Sky Rebirth pro nosso segundo episódio, quer dizer, terceiro episódio. E bom, eu não sei pra onde a gente tem que ir, mas... Bem-vindo ao PC Service. Ó, que legal. Vamos ver aqui, relógio selecionado. Ah, pera. É só eu começar a gravar que passa todo tipo de carro que vocês podem pensar. Mas nossa, tem até teleporte aqui, mano. Ah tá, não pode. Tá, essa loteria aqui é o quê? Ah, por favor, aguarda essa loteria Pokémon. Você poderá escolher um bilhete pra usar na loteria. Ah, legal. Então, é, vamos pegar agora um bilhete. Hum, tá. Sinto muito, né? Tá bom. Tá, beleza. Então, bom, eu vi que tinha falado pra gente explorar a cidade. Então vamos explorar a cidade, né, velho? Eu lembro... Ah, eu esqueci de mostrar a equipe. Tá desse jeito? É, infelizmente o Shrek Azul não vai ter Mudshot. Então ele vai ficar meio uma merda por enquanto. Tomara... Mas espera, né, mano? Quando ele aprender o Quake... Ah, é, a gente vai ficar monstrão. Então, olha, falando aqui, esse lugar aqui vai ser magnífico. Então, ó, Big Root. Obrigado. E você, meus senhores, vai me dar algum item? Não. Então, vamos ver mais um item por aqui. Aqui eu já fui, né? Você, cara. Ó, maravilha. Você fez muito bem a sua parte. Muito legal. E você fez muito bem a sua parte de ferrar com o meu Pokémon. É da mãe. Então... Tá, e agora? A gente tem que voltar por essa caverna? Não me lembro. Tá, também Mystic Town, né, mano? Deixa eu ver se eu vim por aqui. Tem só essa casa aqui. Provavelmente aqui por cima, então. Ó, uma Haltz. Legal. Não sei se vale a pena usar. Então... É... Vamos aqui. Ó, aqui tem uma pérola. Muito bom. Ó, um Monkey aí. Tá, eu vou tentar voltar aqui por cima. Porque ali meio que não tem muito caminho. Eu preciso do Cut. Então... Bom, é... Vamos vir pra cá. Aqui só pode quando tiver quatro insígnias. É, quatro insígnias mesmo. Então... Ahn... Deve ser por aqui. Não, não sei. Tem um caminho por aqui? Tem não. Então... E aqui pé pelos lados? Também... É, tem... Tem mais... Ah, precisa de surf. Então... Deve ser que por baixo, em algum lugar que eu não tenha visto. Vai que, né, mano? Pode ser que sim, pode ser que não. Ah, Flababy. Flababy é legal. Tá, então... Eu vou tentar achar um caminho. Porque eu realmente não faço a mínima ideia. Então... Deixa eu ver. Por aqui é Mystic Town ainda. Então... Deve ser algum lugar que eu não tenha visto, mano. Eu tenho quase certeza disso. Ó, tem coisa aqui em cima. Ah, eu preciso do Cut também. Mano, será que eu tenho Cut, velho? Eu não vi se eu tenho. Não. Eu, caramba. Então, eu não tenho. Ó o Bronzor aí. O pior inimigo do canal. História do canal. Ele e o DDN. Os dois. E aqui embaixo também não tem nada. Mano, não é possível. Eu não sei pra onde eu tenho aqui. Eu nunca sei. Eu sempre me pergunto nessa parte do jogo. Sério, eu vou ter que olhar no YouTube, mano. Só pra passar dessa parte. Não, quem tá assistindo deve me achar o cara mais burro de todos, né, mano. Tenho quase certeza disso. Ou não também. Pode ter bastante gente que se perde nessa parte. Deixa eu ver se eu voltar por aqui. Será que dá pra algum lugar? Não. Só essa casinha mesmo. Então... Bom... Deve ser lá pelo... Ah, pode crer lá no começo, né, mano. Então... Agora eu lembrei que é ali pelo começo. Quer dizer, no começo do jogo, no caso. Na primeira cidade. Então, tá. Pode deixar eu sair. E, bom. Amanhã provavelmente vai ter vídeo de Pokémon Volt White. Porque eu tô gostando bastante de gravar a série. O jogo tá bem divertido. Então... Se você quiser jogar também. Se você baixar o emulador que tá lá na descrição. E baixar a ROM. E baixar a ROM é muito fácil, mano. Ainda tem gente que não consegue. Muito esquisito isso. Que é só clicar em download. Tipo... Você clicar no link um pouquinho pra baixo. E clicar em download. É isso. Aí vai direcionar ou pro... Pro encurtador de link. Encurtador ou caramba, né, mano. Encurtador não. É tipo... Vai deixar o link muito maior pra você achar, né, velho. Acho que encurtador não faz muito sentido. Não sei o significado exatamente. Mas, bom. Ou você vai no link 2. Que é o que eu sempre baixo. Pra baixar direto pro Mediafire. Que é bem mais fácil. E, bom. Achei o caminho. Agora eu lembrei que era por aqui. Então, Shinx. Shinx é legal, mano. Será que tem algum pokémon interessante por aqui? Eu queria achar o XP Share, mano. Eu não lembro exatamente onde é. Mas, olha. Aqui tem batalha. Então, Tabaniri. Level 11. Nossa, eu queria tanto um Earthquake. Earthquake. É pedir demais, né? Mas eu vou colocar a Bee, mano. Porque a Bee tem Struggle Bug. E o das Prefetivas. Eu sei que eu também tenho um pokémon tipo Fogo. Mas eu quero usar ela um pouco. Tá, aqui é Bee Bug Forward. Eu achava a Floresta da Bee. Tá, eu vou deixar o Cesar na frente. Porque eu era uma estátua de Celebre aqui. Só tô de Celebre. Criando em homenagem aos heróis. Celebre. Por sua bravura e salvar a Floresta. Maneiro. Tá aí, aqui por cima. Tem alguma coisa? Eu vi uma coisa aqui. Ah, tá. Era só aqui, olha ali. Então, deve ter bastante pokémon inseto legal por aqui, né? Vamos ver Grubbing. Outro Grubbing. Essa vai ter Grubbing aqui. Então... Ah, tem batalha aqui. Então, beleza, né, mano? Vamos usar o Ember. Tá, Okaberry. Eu nunca entendi muito bem o que as berries fazem. Mas tá, Beautyfly. Beautyfly é um pouquinho perigoso, hein, mano. Tá, é... Por favor, bate. Aí, boa. Nível 18. Ótimo. E agora? É, tem mais batalha por aqui. Tá, eu deveria... Eu deveria ter cortado nas batalhas. Mas eu acho que não tem muito porquê. Mano, Alcaberry diminui o negócio em 25%. Eu li certo? Não tenho certeza. Tá, vou colocar o Strike azul por enquanto. Vamos lá. Teico. Ah, Teico é de boa pra levar. Então, nossa. Quase que o popular é o 18. Por que será que os insetos assim, evoluídos, dão tanto XP quando eles são de fato evoluídos, né, mano? Quer dizer, faz sentido porque de fato são evoluídos, mas também não faz muito sentido. Então tá, quase level 18. Nem se poderia tentar reaprender de novo o Mudshot, né, velho? Seria um tanto quanto profundo essa sensação que eu teria de prazer em aprender o Mudshot. Então tá, tem aqui o Ex-Atac, legal. Já podemos ir lá e fazer o negócio lá, eu acho, né? Quer dizer, a gente pode pegar mais coisas. Mano, eu vou usar um Repel, velho. É meio chato isso aqui já. Cadê? Eu tenho Repel, né? 12 Repel. Que ótimo. Então tá, aqui... Ah, o cara quer uma batalha? Tá, então Teico. GG. E, ó, quer perder Bide. Não. Que triste, mano. Tá, então tá. Ele tem um Viniped. É, vamos... Ah, boa, levou. Nice. Então... Deixa eu ver agora. Vamos descer aqui. Rota D. Então... Eu acho que vai ter batalha por aqui, mano. Tenho quase certeza que vai ter. Ah, não tem não. Que bom. Ah, ó. Socorro, você é um treinador? A Team Magma atacou o nosso centro Pokémon. É, quer dizer, nosso centro. Nossa, Jim Lider está fora da cidade. Por favor, ajude. Ah, beleza. Vamos ajudar o velhinho. Velhinho não, né? Não, não quero usar o Repel, não. Não quero gastar, não. Tá, eu quase fui por ali. Tá, então... Mano, eu tenho quase certeza que vou ter que treinar bastante em off. Vou treinar em vídeo mesmo. Vamos ver aqui, ó. Ó, Letter Help 2. Achamos mais uma cartinha. Ué, vamos ver. Vamos ver aqui. Objetivo 1. Vídeo central de pesquisa de... É... Platepic City. E derrote a Team Magma. Tá, e o próximo vai até a Rota D, visite a loja de... Ah, beleza. Então, é, depois eu vejo os objetivos, né, mano? Então, eu não consigo falar o J às vezes, mano. Isso é estranho. Então, é, aqui vai ter bateria em dupla? Me parece que sim, hein, mano? Então, vamos ver como que é o nível aqui por enquanto. Ah, parece que é de boa, mano. Eu dou um... Mano, por que o Fairy Wind só pega em um Pokémon? Não faz sentido, mano. É um vento. Mas, ah, ele deu Fire Spin. Fire Spin é chato pra caramba. E ele não é rápido. Caraca. Isso aqui é o complicado, mano. Porque meu Pokémon vai morrer aqui. Vai morrer muito fácil pra esse Pokémon antifogo. Então, por isso que eu queria o Mud Shot, velho. Porque o Mud Shot é um pouquinho mais forte que o Water Gun. Então, isso é bem... Um pouquinho triste. Tá, eu vou deixar, então, o Cesar aqui do lado. Então... É, aqui vai ter mais bateria. Eu sempre falo então, né, mano? Mas, não sei. Eu só sei essas palavras. Quase só. Tá, se você ficar dando só Rock Smash, eu vou agradecer muito. Muito obrigado. Então... Tá, é aqui. Aqui, se eu não me engano, depois a gente vai ter que pegar algum item, né, mano? Só não lembro qual. Tá, o Water Gun, X4, né, mano? E, mano, é que vai ser bem facinho. Eu acho que vai ser bem fácil. Então... Tá, Vulpix. É, o Water Gun não vai dar tanto dano assim. Porque tem só... Tá, deu Spite, mano. Então, isso aí reduzir um pouco meus PP, né? O bom é que aqui dá uma forma de dinheiro quase, mano. Porque é bem de boa pra levar esse pessoal aqui. Então, é, bem de boa. Até a hora que ele começar é da Flint, né? Tá, e aqui já é... Já tem batalha... É... Pokémon é complicada? Não sei, mas é que era pra vento... Eita, preula. Tá bom, tem. Então, aqui é... Ah, que da hora ali. É onde... É, eu não li. Tá bom, mas eu acho que... Ó, vem selo com o Cessidire, hein, mano? Grandíssimo, 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 é. Eu falei que a gente ia ter que passar no centro de Pokémon. Eu falei. Eu vou ter que passar lá. Estamos aqui de volta, então. Eu não vou ler o diálogo de novo agora. Eu só quero batalhar. Então, vamos lá. Take-off. Tá, deu light screen. Take-off de novo. É, vai. Dá mais um Take-off. Ih, ele é mais rápido do que eu. Ferrou. Então... Tá, eu vou dar um bullcup. Porque sim, porque eu posso. Então, match punch. Boa. Match punch sempre ataca primeiro. Então... Ó, o Flame Wheel, mano. Ótimo, viu? Eu ia calhar, mano. Vou tirar o Ember. Tá, Rockstar. Que que é isso? Ah, tá, o Pikachu, Rockstar. Dá um Flame Wheel. Levou. Boa, Cesar. Tá, então agora é o Hank. Beleza. Tá, dá no Maca. Eu vou dar um bullcup. Só pra... Opa, parece que ele vai deixar eu me buffar. Eu não posso ficar queimado. Então, podemos... Ah, eu vou ficar ao máximo aqui. Tá, match punch. Tá, agora o pai tá on, mano. Agora vamos lá que nós conseguimos. Vai, scratch. Eu acho que vai dar mais dano. Nível 20. Tá, agora um Houndour. Tem nem o que... Tem nem o que fazer, velho. Opa, conseguimos vencer. Então, por favor, venha comigo. Eu sou o Mr. Sonic, presidente do Centro de Pesquisa Pokémon. Pokémon. Pokémon... É... Tá, Pokémon Lendário Groudon. Ahn... Gamma B-Ticket. Então, ó. Gamma Poké-Neve também. Que legal. Então... Opa, ele curou a gente? Sim, ele curou. Se eu falar com você de novo. Você pode vir que você pode me dar o XP Share, né, mano? Mano, o XP Share vai ajudar bastante quando a gente tiver... Quando a gente já estiver, né? É, que vem de Poké-Bola, mano. Verdade. Eu lembrava disso. Tá, então, ó. Eu acho que é esse cara aqui que vai dar o XP Share pra gente. Eu tava no grupo do Vini e um cara me falou. Aliás, muito obrigado. Então, vamos ver aqui. Um teste aqui sobre Pokémon. Gostaria de fazer? Sim. Hum. Beleza. Então... Possui em sua cabeça uma larga folha que leva aonde quer que vá. Não importa aonde. Então, qual é esse Pokémon? Ahn... Ele é Loated. Correto. Próxima pergunta. Esse não é o Pokémon mais pesado do mundo? Não. Ah, é? Por que ele é? Ele não é não, velho. Tem Pokémon bem mais pesado. Tipo... Cutie Fly? Mentira. Tá, é... Ah, eu não li a pergunta, mano. Putz, eu vou chutar o Zigzagoon. Tá, então... Estudo sobre o universo de Pokémon. Gostei de fazer. Ah, good. Tá, esse Pokémon vive no subsolo e usa suas garras afiadas para esculpir as raízes das árvores e absorver sua umidade de nutrientes. É. Deve ser o Zubat ou o Nincada, velho. Vai, vai, vai o Zubat. Isso tá errado. É, o Nincada. Caraca, eu sou burro. Tá, esse Pokémon vive em lagoas de água limpa. Possui sua cabeça... Tá, agora é o Loated. Tá, Loated. Próxima pergunta. É, é o Pokémon mais pesado. Esse bichão não fica satisfeito apenas após comer 400 quilos de comida por dia. Caraca, pouca coisa, né, mano? Então, sabe qual é a expressão do DVD? Ele escreve Snorlax. Ele come, deita, vira e dorme. Tá bom. É, esse é bom. Tá, esse é seu primeiro XP Share. Aê, mano. Eu sabia que era aqui. Então, bom. Acho que a gente já pode ligar, né, mano? Deixa eu ver. Ele é um key item? É, é um key item. Então, beleza. Utilizar XP Share ativado. E beleza, mano. Como conseguir o XP Share, velho? Já conseguimos o XP Share. Já vai ajudar muito na hora do treino, mano. A gente achou muito mesmo na hora do treino. Então, opa. Ah, tá. A gente tem que fazer um negócio lá do Metcalf e tudo mais. Tá, Poké Neve. Agenda. É, beleza. Tá, é só... Tá. É... Ah, ele tá falando o que tá escrito no Coisa. Coisa não, né? Que tava lá na Ladder Help. Então, acho que agora a gente já pode fazer o ginásio ou não. Não lembro. Deixa eu ver. E aí, meu senhor. A gente já pode ir. É, está ausente ainda. Então, agora tem uma teoria de onde possa ser. Eita. É um lugar diferente? Que maneiro. Ó, o Morlou, mano. Morlou é legal. Tá, então vamos testar o XP Share, né, mano? Ver se já tá funcionando. Mime Jr. Vamos ver. É, todo mundo tá ganhando. É dividido. Eita, Preula. Caraca, eu achei meu amigo esquizofrenco aqui, mano. Caraca, velho. Essa árvore parece que pode ser cortada. Legal, meu bom. Você é parecido comigo, né, mano? Ó, um Togepi. Aqui deve ser o lugar de Pokémon tipo fada. É. Mawile. Mawile é legal, mano. Será que é uma boa pra equipe, mano? Ó, aqui. Acho que é aqui do lado que a gente tem que vir, né? E aí, meu senhor? Ah, tá bom. E é Dark Cave. Ó, tem Flash, mano. Muito obrigado. Ganhou Flash. Então, aqui precisa da bike, né? É, eu tô ligado que a gente tem que pegar a bike, mano. Só não lembro aonde. Então, deve ser pra algum lugar, assim, mais destacável, por assim dizer. Ou sei lá. Vamos entrar nas casas também. Vai que a gente ganha um Pokémon. Tá, é Spirits. Ah, é Spirits por Xalmatch. Provavelmente o Xalmatch vai evoluir na troca, né? Eu não lembro se ele evoluiu em troca ou por algum item, assim. Mas, bom. É, eu vou procurar em off. É, quer dizer. Ah, tem mais um coisa aqui pelo lado. Tá, vamos ver que Pokémon que tem aqui, né, mano? Tá, derrotar um Swinub é de boa, né, mano? O Water Gun. Então, olha. Eu vou ganhar que todo mundo ganha só uma metade da metade da metade. Ó, meu Zap Zap. Legal. Eu amo o Zap dela. Quer dizer. Tá bom. Então, olha que tem Crow Gunk. Ah, Pic Pack. Mano, eu sempre achei esse Pic Pack com o Sprite parecendo que ele tá... Olha, olha quem tá aqui. Olha só quem tá aqui, mano. Olha só. Hillioptile. Será que é o retorno? Ó, Raulucha. Eu quero usar um. Eu sei que eu vou ter dois lutadores na equipe, mas eu quero usar um Raulucha. Por que eu fugi, então, mano? Eu não sei por que eu fugi. Mas, bom. Eu quero muito ter um Raulucha na equipe. Agora eu vou procurar, dedicar toda a minha procura a um Raulucha. Eu poderia estar pando aqui, né, velho? Bem que poderia ser uma boa. Mano, será que um Skorup vale a pena, velho? Nossa, essa rota aqui deve ter Pokémon muito da hora, né, mano? Tá, então... Bom, eu vou deixar pra pegar esses Pokémon em off. Porque aí, assim, a gente vai tá brabo, mano. Nós vamos tá... Brabíssimo. Então, bom. Deixa eu vir aqui. E no próximo episódio a gente continua. Eu sei que ficou muito grande esse episódio. Se você viu até o final... Você provavelmente só viu pra ver o XP Share. Então eu vou deixar... Não é coisa assim, é o... No link... Não, não é nem o link, tá ligado? É onde direciona pro momento do vídeo. Eu vou deixar aí na descrição, se eu lembrar. Então, falou.